Como pegar vários berços no Avatar World e o mais legal é grátis, galera! Então assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês e eu tenho certeza que vocês irão gostar. Mas antes, deixa muito like, se você é novo se inscreva no canal, não esquece, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? E bora lá! Bom, galera, pra vocês conseguirem estar tendo aqui vários acessórios de bebê super fofo, vocês sabem que tem que estar comprando, né? Então eu vou mostrar pra vocês uma forma que vocês vão ter vários berços grátis e vocês não irão precisar comprar nada, tá bom? Só basta vocês usarem o próprio personagem do bebê pra fazer aí essa função que você vai conseguir ganhar vários berços, tá? Então olha só, aqui no editor do Avatar você vai ter o seu personagem, você sabe que a gente temos aqui três personagens grátis. Então, galera, eu vou estar usando esses dois personagens aqui que estão apagados, né? Que estão excluídos. E aí eu vou fazer dois bebês aqui, tá? Mas eu vou mostrar primeiro pra vocês. Vocês irão lá no hospital, tá? Aqui no hospital. E aqui, galera, olha só pra vocês verem. Vocês vão ver que aqui não tem nenhum berço, tá? Nenhum berço que você possa estar usando aí, né? Com seus bebezinhos, né? E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou lá na parte do editor dos personagens, aqui nesse maizinho aqui, tá? E a gente vamos criar um bebezinho. Você cria o bebê do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou criar um bebê bem rapidinho aqui, não vou nem fazer muitas mudanças. É somente pra estar criando o bebê, pra mostrar pra vocês essa forma que você consegue ter vários berços, tá? Então você cria o seu bebê, personaliza, coloca o olho, a boquinha, o que você quiser. E você aperta voltar, aperta novamente, e aí, galera, aparece um bercinho aqui, né? Pra gente, certo? Então eu vou colocar esse bercinho aqui. Prontinho. Agora, galera, eu vou fazer outro bebê, que eu tenho outro personagem ainda que está excluído, tá vendo? Agora, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Eu vou só estar mudando a cor da roupinha, só pra estar diferenciando, pra mostrar pra vocês. Então, aperta voltar novamente. É muito rápido, muito simples e muito legal. E prontinho, já tem outro berço aqui. Então, ó, temos aqui dois berços e eu tenho dois bebês. Ah, mas só tem dois personagens. Não, galera. Agora, você vai apertar o maisinho. Você irá excluir os bebês, tá? Então, vamos excluir esses dois bebezinhos. Opa, apertei errado. Vamos excluir os dois. E vamos fazer novamente bebês. Mas aí, galera, vocês fazem um de cada vez pra dar certo, tá? Os dois de uma vez é possível que dá, mas também pode ser que não dá, tá bom? Então, vamos fazer da forma que eu tô mostrando pra vocês, que eu garanto pra vocês que vai dar certo. Então, vou colocar essa roupinha aqui nesse bebê e vamos apertar voltar, tá? Espera carregar. Prontinho, já temos aqui outro berço. Então, temos aqui três berços. E agora, vamos pegar o outro personagem e vamos criar outro bebezinho, né? Então, vamos apertar o bebezinho novamente. E, galera, o legal que você pode fazer em uma creche... Já tem uma creche aqui no Avatar World. Mas tem lugares lá que o bebezinho não tem pra dormir, né? Tem colchonete, mas não tem berço. Aí, galera, você pode estar levando pra lá também. Pode levar pra sua casa, né? Muito legal. Então, olha só. Temos aqui outro berço. Então, até então, nesse momento, temos quatro berços. Será que é possível a gente conseguir mais ainda? Não sei. Vamos tentar? Então, vamos lá. Bom, galera, vocês irão fazendo essa fórmula até vocês verem que realmente não dá mais pra fazer os berços, tá? Então, exclui os bebês, tá? Exclui... Opa, apertei errado novamente. E aí, vocês excluem novamente esse bebezinho. E vamos criar novamente outro bebê. Então, vamos lá colocar... Vou colocar agora a roupa... Deixa eu ver, galera. De pizza. Vamos colocar essa roupa de pizza. Aperta voltar. E aí, vamos novamente e prontinho. Temos outro berço aqui. Então, até então, temos agora cinco berços aqui. Agora, vamos fazer outro bebê pra gente pegar mais um berço, tá bom? Então, vamos vir nesse daqui. E agora, vamos colocar uma roupinha bem diferente. Vamos achar uma roupinha aqui. É que é essa aqui, ó. De oncinha. E agora, vai aparecer outro berço. Assim, galera. Você vai fazendo até a quantidade que dá certo, tá bom? Eu não cheguei a fazer muitos, mas... Dá pra ver que vai dar super certo, tá? Então, eu vou pegar alguns personagens meus aqui. E vou tá fazendo esses personagens só pegarem, né? Pra gente... Esses berços, né? Eu vou pegar aqui também, galera. Deixa eu pegar aqui esses dois também. Então, galera, o que é legal? Você pode colocar e levar esses berços pra onde você quiser. Na sua casa, lá na creche, aonde você quiser. Eu vou estar levando aqui nesse salão de dança aqui de balé. Porque eu acho esse espaço bem grandão. E eu consigo mostrar bem pra vocês, tá? Então, você vem aqui. Eu vou tirar eu aqui, né? Vou colocar aqui esse bercinho. Vou colocar esse bercinho aqui também. E vamos pegar aqueles outros dois personagens que tem aqui os bercinhos, né? Então, vamos tirar ele aqui e colocar essa daqui. E prontinho. Agora, eu vou tirar ela e... Tcharam! Agora, galera, olha só. Você vai fazer aqui uma creche. Você pode fazer um berçário muito fofo com várias coisas legais que você pode pegar também aí no mundo, né? Do Avatar World. E aí, os bebês, você pode agora, né? Criar o bebê que você quiser. Então, olha só. Agora, galera, eu vou estar pegando aqui o meu bebezinho mesmo, né? Então, eu vou criar realmente o meu bebê. Mas eu não quero esse bebê. Eu quero esse bebezinho lindo aqui, ó. Os dois são lindos, né, galera? Mas eu quero esse novo aqui, tá? Então, você vai lá, coloca seu bebezinho. E assim, você vai colocando vários bebês aqui nos berços. O legal é você estar levando lá na creche, porque lá tem vários bebês, né? Então, vai dar super certo. Ou se você tem esse pacote que é pago, né? Que tem mais personagens, né? Tem mais de 30. Aí, você também pode estar utilizando, né? Pra você estar colocando vários bebezinhos aqui nesses berços, né, galera? Que vai ser super fofo. Bom, galera, o vídeo é esse. Eu mostrei pra vocês aí como ter vários berços grátis. Você sabia, galera, que era possível ter vários berços aqui no Avatar World grátis? Se você sabia, comenta aí. Se você não sabia, comenta aí também. Lembrando, galera, não esquece. Deixa nos comentários o que vocês mais gostam aqui no Avatar World. E também, você pode estar deixando nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, tá bom? Bom, obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!